Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o último vídeo que eu soltei aqui no canal, que eu soltei não, que o Capelinha soltou, para vocês que não sabem, a gente abriu o capital da Baltar Studios e hoje eu sou o dono da Baltar Studios, mas o CEO, o Manager é o Capelinha, então ele que decide tudo que vai para o ar, briguem com ele. Eu já nem lembrava mais do vídeo em questão, que é o vídeo do Lies of Pi, o Dark Souls Bloodborne do nosso saudoso Pinóquio e do velho carcomido Gepito. Eu fiz um react desse jogo que me mandaram, me mandaram ele por WhatsApp, foi até o grande Atamaia que me mandou e falou, pô, dá uma olhada nesse jogo aqui, cara. Eu olhei, a gente já tinha visto uma chamada do jogo do Pinóquio em algum evento aí, E3, E2, E5, esses eventos gamers que tem aí que são todos iguais, que são todos horríveis, e tudo que a gente vê lá quase sempre parece ser muito ruim, apareceu a primeira chamada do vídeo do Pinóquio, do jogo do Pinóquio, e agora apareceu pela primeira vez a gameplay. E eu vi rapidinho assim e falei, porra, maneiro, né, parece maneiro, vamos dar uma olhada em live. E eu fiz as minhas considerações sobre o jogo, depois eu vi que muita gente falou sobre esse jogo, né, inclusive a gente contou com a presença aí do grande fazedor das histórias do Dark Souls nos comentários, o grande e o ilustríssimo Aids Gameplay. Se você não segue o canal, se você não sabe nada de Dark Souls, cara, vai lá no canal do Aids Gameplay, que é ele que trabalha lá junto com o Mitsumasa Kido, que escreve as histórias do Dark Souls. Então, eu vi o trailer e falei assim, caralho, porra, maneiro o jogo, né, maneiro. Pô, o jogo parece ter várias melhorias em relação à animação, combate, se você comparar até com o Elden Ring, né, que parece ali muito semelhante ao, para não dizer igual, né, ao Dark Souls, todos os jogos da franquia Souls ali, tirando, né, tem um pontinho fora da curva ali, que é o Sekiro. E eu falei, pô, a galera, esse vai ser o vídeo para eu poder me redimir com o público do Bloodborne, né, com a galera sanguinolenta aí do Bloodborne no Dark Souls. Pô, vou mostrar para os caras um jogo maneiro, os caras vão se amarrar. Os caras estão com ciúme do Pinóquio. Eu fui ler os comentários do vídeo, os caras estão com ciúme do jogo do Pinóquio. Os caras deram um zilhão de motivos ali, falando que o jogo vai ser uma merda. Nem saiu, você nem jogou o game. É óbvio que eu não joguei, cara, ninguém jogou. Se der mole, a porra do jogo nem existe, aquela porra ali é só um, sei lá, uma CG que os caras criaram. E os caras estão falando, porra, dá para ver que o jogo é só um corredor, cara. Porra, quando sair, o Baltar vai falar que era melhor ter sido igual o Red Dead, que vai faltar realidade. Ele vai pedindo o The Last of Us. Caralho, cara, a cicatriz que a Milgrau criou no Celebelo de vocês, pô, é muito mais profunda do que eu imaginei, cara. Vocês continuam com os mesmos argumentos de, porra, esse Baltar não joga nada. Porra, o Baltar não sabe combar. Porra, o Baltar zerou errado. Caralho, custa você olhar o jogo e falar assim, porra, no meio de um mar de merda que estão lançando para a gente na nova geração aí já há alguns anos. Tirando, sei lá, a Sony ou alguns pontinhos também fora da curva da Microsoft, como é o caso do Psychonauts, o The Medium. Custa você falar assim, caralho, esse jogo, pô, a mim parece interessante. Não, o cara quer, não, esse jogo não pode rivalizar com o meu Bloodborne. Esse jogo é uma cópia do Bloodborne, Baltar, como é que pode ser bom? Eu sei que existem inúmeras empresas que já tentaram copiar a fórmula da Souls, do Dark Souls, do Bloodborne, do Elden Ring. E nenhum deu certo. Tem vários jogos aí nesse estilo. E eu sempre digo assim, é um jogo, Dark Souls, que não é Dark Souls. Porque o Dark Souls realmente tem alguma coisa a mais que eu tento entender o que é, mas também não consigo entender. Mas realmente ele é melhor, ele é muito melhor do que os outros jogos em relação a praticamente tudo. Tudo no Dark Souls é melhor. Eu acho que o que chegou mais perto ali, na minha opinião, foi o Lords of the Fallen, mas também era um Dark Souls que não era Dark Souls. Então, sim, isso é verdade. As empresas tentam copiar a série Souls, o sucesso, eles tentam imitar, tentam melhorar e não conseguem. Não conseguem. Mas, de todos esses projetos que a gente viu, todos esses jogos que foram lançados, esse me parece muito promissor. Tem um aí que o pessoal joga que até o BR fez um vídeo lá, eu tentei jogar no PS4, eu demorei, sei lá, um minuto no jogo. O BR fez série e tal. Eu entrei e falei, caralho, isso aqui, porra, pelo amor de Deus, né, cara. Isso aqui é sacanagem, esqueci o nome do jogo. Tem pra PC aí, tem na Epic Stories. Não sei se até já deu de graça na Epic História, mas era péssimo. Agora, aquele jogo ali, parece que tem um capricho. A gente sabe que a maioria das coisas que saem são fake, que depois que chega na nossa mão tem downgrade. Depois que chegar, a gente vai ter que analisar muitas outras coisas. Mas, caralho, não é possível que você é fã do Bloodborne, que você é fã do Dark Souls, você não enxergou algum valor naquilo ali. Não é possível, cara. Não é possível. Até o Ad Gameplay já está tentando se enfiar no projeto, já poder escrever a história também do game. Então, os caras, em vez de, porra, falar, caralho, maneiro. Não, os caras estão brigando, brigando, porque os caras não querem que seja melhor que o Dark Souls. Poxa, porque se for melhor que o Dark Souls, não vai ser melhor para você? Sei lá, talvez faça até a FromSoft se mexer e mudar alguma coisa, e melhorar alguma coisa. Não, 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 não. O cara quer que seja pior, porque para ele o Dark Souls tem que ser melhor. Mas tu já não zerou o Dark Souls? Não, mas não pode ser melhor, cara. Poxa, para de encher o saco. Então, os caras estão lá no vídeo. Entra lá nos comentários para você ver o nível dos comentários lá e dos argumentos, o que é muito triste, né? O que é muito triste. E, além disso, eu recebi muitas críticas no vídeo porque foi citado o Devil May Cry. E depois tem um outro tipo de crítica que a galera vem fazendo aí, pô, frequentemente, que é o do modo... O modo easy nos games, né? É o modo easy nobre, é o modo zangado nos games. Os caras me acusam aqui de jogar o jogo no fácil. Nossa, cara, que demérito o cara jogar o jogo no fácil. Puta que me pariu. Então, vamos lá primeiro falar um pouquinho do Devil May Cry 5. O Devil May Cry, eu joguei o primeiro, muito pouco, no PS2. Eu lembro que foi um dos jogos, dos primeiros jogos que eu vi no PS2. E eu achei aquilo ali, caralho, incrível, né? Visceral, animal, sensacional. Fiquei vidrado naquele jogo ali. Quando eu vi, joguei muito pouco porque eu não tive o PS2. Mas eu tive a oportunidade de jogar completo o Devil May Cry 3 e o Devil May Cry 4. Baltar, você lembra de alguma coisa? Muito pouco. Lembro de algumas cenas, assim, de eu jogando e tal. E gostei quando eu joguei o Devil May Cry 3 e 4. Nunca me aprofundei muito no sistema de combos do jogo. Porque é aquela porra do negão do Insta. Você tem duas formas de matar o inimigo. Uma, você dando 54 hits no cara, apertando todos os botões ali em sequência. E outra, você dá 5 porradas. Aí o boneco morre, aí vem o negão do Insta e faz... Tá vendo, cara? Pra que você vai dar 54 porradas no cara? E eu, que nunca gostei desses jogos de massacrar a botão, fazia assim. Zerei assim, seguia a história lá. Aprendi a dar uns combos ou outro, alguma coisa assim. Os combos mais simples possíveis e eficazes. Então, fui jogar o Devil May Cry 5, né? Porque eu sei que é uma franquia que a galera gosta. Tem uma qualidade gráfica que é... Realmente é sensacional. Eu acho que a Capcom podia aproveitar até pra fazer outras coisas. Outras franquias. Usando aquela... Eu não sei se é a engenharia do Resident, não sei. Mas é realmente muito bonito. O jogo, a modelagem dos personagens é incrivelmente bonita. Mas eu acho um jogo bom. Aquela porra de matar... Matar... Monstro. Ouvindo rock. E... Uma das críticas que eu fiz, que eu sempre fiz a esses jogos... É que é só você apertar o botão numa velocidade insana que você zera o jogo. Eu cheguei lá no personagem e vi... Que é um dos personagens mais estúpidos que eu já vi na história dos videogames. Que ao invés de você ter que ir até o... Porque o grande problema do... Do Devil May Cry era que você tinha que ir até o cara batendo o cara, né? Você andava e batia no cara. E isso devia estar tomando muito tempo dos gamers atuais. Na galera que não tem muita paciência. Nem pra combar. Nem pra jogar. Então os caras decidiram botar um boneco... Que basta você ficar parado e apertar os botões do combo. E o bichinho dele lá, que são dois bichinhos, vai até o inimigo e ataca pra você. E quando eu vi aquela porra ali, eu falei... Meu Deus do céu. Eu não acredito que os caras fizeram um boneco estúpido a esse ponto. Você simplesmente fica apertando o botão ali e os carinhas vão atacando. Aí veio a primeira parte que a gente joga com ele. Eu tanquei aquilo ali. Aí depois mudou lá pro outro boneco lá. Pra aqueles bonecos de cabelo branco. Aí depois voltou pra ele de novo. Eu falei assim... Caralho, não dá mais. Chega. E joguei o controle fora. Pra mim o jogo... Pra mim... Foda-se, né? Eu até falei que pra mim era um dos piores jogos. Chato pra caralho. Ficar batendo ali. Um dos piores jogos de 2018. Acho que 2018, 2019. E... Não gostei daquela porra. Né? Boneco idiota. Porra idiota. E... O David May Cry, pra mim... Pra mim... Foda-se. É. E a galera ficou falando dessa porra. Nossa, eu quero ver você jogar na dificuldade mais difícil, David May Cry. Falei assim... Caralho, é engraçado que o David May Cry... Eu não posso jogar no modo padrão. Né? Mas o Dark Souls, o Sekiro... E os jogos da série Souls... Não pode ter... Ter... Seleção de nível de dificuldade. Né? Isso aí é uma incoerência. Né? E... Esses dias... Eu postei... Fiz um... Um retweet... De uma das coisas que eu acho mais sensacionais que a Microsoft faz. Que é a acessibilidade... Pra pessoas portadoras de necessidades especiais... Poderem jogar videogame. Né? Então são pessoas que tem algum tipo de dificuldade motora. A Microsoft faz ali controles adaptados. A Microsoft dá um banho nisso. Né? A gente sabe. Pena que é difícil chegar aqui no Brasil. Esse tipo de coisa. A gente tem... Alguns caras incríveis aqui. Como tem um moleque que só tem um braço. Que joga o Dark Souls lá na... Na Twitch. E joga mais que você. Né? Joga... Mas joga mais... Mas joga mais que você também. Joga mais que eu. Se você joga mais que eu. O cara joga mais que você. Lógica matemática. Simples. Mas... Se esse cara talvez tivesse um controle... Adaptado. Talvez o cara pudesse se divertir mais até. Seria uma coisa mais fácil. Não estou dizendo só no caso dele. Mas no caso de tantas outras pessoas... Que tem... Algum tipo de necessidade especial. Então a Microsoft faz isso. Muito bem. E eu postei lá um... Um molequinho... Que tinha algum tipo de... De... Necessidade especial. Exigia algum tipo de adaptação. Para que ele pudesse jogar. E estava jogando força. E o primeiro comentário que veio... Foi de um servo das trevas. Vindo lá do canal... Do nosso grande... Nando Moura. O cara botou assim... Tenho certeza... Que esse cara aí... Esse moleque... Não pediria modo easy... No Dark Souls... Igual a nossa mídia especializada. Eu falei assim... Caralho... Você quer ofender... Um fã... De Dark Souls... De Bloodborne... De Souls... É você pedir... Um modo easy no jogo. Você quer ofender os caras... Você pede... Cara... Você jogar Dark Souls para caralho... Não é nenhum mérito não, cara. A única coisa que você faz com isso... É você ficar xingando as pessoas que jogam menos que você. Vocês são chatos para caralho... Com uma porra que não é nenhum mérito. Para porra nenhuma... Você não é pica... Você não ganha mais dinheiro por isso... Você não pega mais mulher por isso... Você não é pessoa melhor por isso... Não é uma porra nenhuma... É uma porra completamente imbecil. E os caras se ofendem de uma forma... Não, Baltar... Não, não pode ter o modo easy... Se eu fosse lá o Mitsumasa Kido... Eu botaria o modo easy... Na série Souls... Só para vocês ficarem com raiva. Só para ver se ia ter suicídio coletivo... Se vocês iam deixar de ser fã... Eu botaria só de raiva. Botaria lá... Modo fácil... E normal... Não ia ter hard para vocês. Não ia ter hard... Porque aí vocês iam querer zerar no hard... Não, se eu tenho fácil eu zero no hard então... Porque eu sou muito mais pica. Não, não ia ter essa porra. Ia ser modo fácil... E modo normal... E eu ia ver vocês chorando... E ia falar assim... Caralho, esses caras chorando... Porque a porra do jogo tem um modo fácil... Que é só o filha da puta não usar. Você pode muito bem não usar, cara. Por que você está brigando com esta merda? O único argumento... Que você pode usar... Para uma pessoa que... Sei lá... Zerou o jogo no modo fácil... O modo easy foi no Sekiro, né? A última vez que apareceu essa porra... Que eu fiz um vídeo falando exatamente as mesmas coisas... E até hoje os outros veem assim... Cara, o cara fica pedindo o modo fácil do Sekiro... Cara, esse cara não joga nada, cara. Zerou errado o Baltar. Pô, o único... Pô, o Baltar não zera ninguém. Pô, eu matei todos os inimigos de primeira, cara. Eu nem sabia que dava para chamar os outros. Fui lá, matei esse cara e foda-se. Porra. Aí, o único argumento que você pode usar contra um cara que zerou no modo fácil é... Cara, você não aproveitou todo o desafio que o jogo te proporciona. Ponto. Só isso. Não, porque você realmente quando você mata o inimigo lá no modo normal... Pô, você sente uma caralho... Pô, você fica feliz por conseguir matar o cara, né? Uma sensação de... De dever cumprido, de alívio. Você fica orgulhoso ali por você ter conseguido vencer uma parada que é difícil. É que na verdade nem é... Tem uns caras que tem uns inimigos aí que são pica pra caralho... Mas a maioria ali é só você administrar, entender como é que o cara funciona... Ter paciência... Que você vai lá e mata. Então, o único argumento que você pode dar é esse. E os caras ficam extremamente putos. Putos com uma porra que era só o cara não usar. É só você não usar. Tem o modo fácil, tem o modo normal. Usa o modo normal. Todos os jogos eu jogo no modo normal. Não jogo no difícil, por quê? Principalmente jogo de tiro. Já caí de vocês várias vezes lá no Uncharted. Bota no mais difícil no Uncharted. Bota no mais difícil, cara. No mais difícil, os inimigos morrem? Não, o Baltar não morre. No Uncharted, e a maioria dos jogos, né? Você bota no difícil, os inimigos não ficam mais inteligentes, não. Eles ficam com sangue maior. Sei lá, uma porra assim. Então, você atira, 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 atira e o cara não morre. Se no Uncharted, você desse um tiro na cabeça do boneco. O boneco morrer, você vai jogar no fácil. Dê um tiro no braço, sei lá. O cara cai no chão, vai jogar no fácil. É no fácil que tem isso? Beleza, então eu jogo no fácil. O mais real possível. A maioria dos jogos, eu jogo... O The Last of Us, parte 2, era um jogo tão bem feito que eu falei, eu vou jogar essa porra no mais difícil. Eu vou jogar no mais difícil. Botei lá na dificuldade mais difícil, porque era tão real a parada. E o tiro matava, que eu queria jogar. Do modo que os personagens fossem mais inteligentes. E funcionou. É um dos pouquíssimos jogos. Mas no Dark Souls, eu não vejo porque... A verdade é que esses caras, eles usam o Dark Souls, o Bloodborne, sei lá. Como uma forma de medir a capacidade do jogador, da performagem do jogador. É o jogo para você botar no teu currículo gamer. Não, eu zerei o Dark Souls aqui. Então, eu tenho o meu certificado gamer aqui de quem zerou o Dark Souls. E esses caras ficam fiscalizando os outros. Se o cara zerou o Dark Souls, se o cara joga no modo Easy, se o cara... Você fica se comparando com pessoas na internet que você não sabe nem se existem, cara. Caralho, parece que vocês gostariam de comparar outra coisa, né? O tamanho de outra coisa, vocês têm medo de perder. Mas vocês ficam comparando essa porra que o cara que zerou errado, o cara que joga no modo Easy... Caralho, filho. Às vezes o cara gosta do jogo, vê ali o Dark Souls. Caralho, Dark Souls. Pô, maneiro o jogo, né? Interessante. Quero entender o que o Aids Gameplays aqui escreveu nesses itens pra mim. Pô, eu não consigo jogar. Não tenho tempo. Não posso perder aí. Tenho que trabalhar amanhã pra caralho. Não posso perder tanto tempo no inimigo. Mas eu quero entender a história do jogo. Aí tem o modo fácil lá. O cara, caralho, o modo fácil. Pô, botou no modo fácil. Jogou, seguiu a história. O que você vai perder se alguém fizer isso, cara? Então, tipo assim... O que você acha do modo Easy no Dark Souls? Foda-se, eu não usaria o modo Easy. É bem simples. Eu jogaria no modo normal. Agora, se vai ter ou não vai ter... Foda-se, tantos jogos tem essa porra e ninguém liga, cara. Você joga no Easy? Existe algum jogo que você pega e fala... Caralho, esse jogo é difícil pra caralho. Já vou botar no Easy aqui. Não existe essa porra, cara. Não existe isso. O Ori 2, se eu não me engano... Minha namorada foi jogar e eu botei no Easy. Ela sentiu dificuldade pra caralho no jogo. Porra, eu vou pegar o jogo ali, vou botar que ela não costuma... Ela joga o controle pro lado, o controle vai junto com o boneco. Porra, eu vou botar na porra... Ela já fica ali no Easy. Porra, duas horas no mesmo lugar. Eu falo assim, caralho, cara. Como é que... Eu falo assim, cara, tu vai infartar aí. Ela tá ali tranquila. Quem tá nervoso sou eu. Né? Que fico vendo ela ali na porra. Mó tempão. Jogando. Não consegue passar. Ela continua ali. Continua ali. Continua ali. No fácil. Né? Então, tipo assim... Vocês se incomodam com umas coisas que as pessoas que estão jogando não se incomodam. O cara só quer aproveitar a porra. E isso não vai... Não tem nenhum demérito. Né? Na própria empresa em colocar isso daí. Eu sei que o Dark Souls é tido como um jogo difícil pra caralho. Né? Que só os caras mais performáticos conseguem zerar. Mas no final das contas, todo mundo zera aquela porra. Né? Todo mundo zera aquela porra. Todo mundo zerou essas merda. É só você pegar ali e ficar jogando, 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 jogando. Que você vai zerar. Né? O modo fácil colocaria um pouco mais de pessoas dentro da franquia, talvez. Pra poder aproveitar. E você não precisa usar. Então, cara. É tanta besteira que vocês ficam se preocupando. É... Porra, o cara tá puto que o jogo do Pinóquio parece maneiro. É... O cara tá puto que eu falei que o David May Cry é idiota. Porque botaram um personagem idiota lá que você fica apertando o botão e o cara comba sozinho. Aí vem o negão do... Aí você pode matar o cara com 100 hits. Né? Apertando o botão 100 vezes, você pode matar o cara com 5 vezes. E vem o negão do insta e fala... Porra, tá vendo, cara? Por que você tá dando 100 porrada no cara se você pode dar 5? Pro cara morrer. Aí tem a porra do modo fácil no Dark Souls que vocês ficam aí. Cara, esse cara fica pedindo o modo fácil no Dark Souls. Aí quando o cara vai jogar escondido, né? Ali na solitude do lar dele, ó. Pô, não tem ninguém vendo. Aí o cara vai lá e faz uma invocação. Chama um outro player pra matar o inimigo que ele não tá conseguindo matar, né? Enquanto o Baltar nem sabia que tinha essa porra e zerou os games. Foda-se, né? Nem sabia que tinha invocação. Nunca invoquei ninguém. Manoel Denring, eu vou pegar vocês. Que eu vi lá o Táticas DS jogando contra os outros. E achei o modo porrada maneiríssimo. Eu vou desligar os fantasminhas que eu acho ridículo. Mas vai ter dia que eu vou jogar ali só pra deitar a porrada em vocês. Né? Nego fala pra caralho. Baltar não joga nada. Quando eu boto contra aqui, vocês são humilhados e somem do canal. É isso que acontece. E olha que ninguém sabe quem vocês são, né? Que vocês são só um avatarzinho de boneco japonês. Então, galera. Para com essa babaquice. Caralho, para com essa babaquice, cara. Olha quanta merda tá aparecendo aí em relação ao jogo. Só merda. Só merda. Os caras mostraram um jogo que parece ser interessante. E vocês estão aí de, caralho, de preconceitozinho com o jogo. Ah, Baltar, mas é só o trailer. Mas quanto trailer é merda a gente vê? Aí aparece um trailer maneiro. Porra, Baltar reclama de tudo, cara. Esse cara, porra, tudo esse Baltar reclama, cara. Tudo esse... Aí eu acho maneiro, o cara vem. Porra, mano, não, cara. Mas é impossível ser melhor que o Bloodborne. Caralho, maluco. Olha. Vocês são complicados, hein, cara. Puta que me pariu. Né? Melhor tratar aí. Essa cicatriz aí. Porque, porra, o que a Mil Grau fez aqui no YouTube, cara. Perdura até hoje. É o legado da Mil Grau. Vamos ficando por aqui. A série do GTA San Andreas volta hoje. Lá na Nimo. E parece que já soltaram as atualizações, né? Eu vou dar uma olhada aqui pra ver como é que tá. Grande abraço a todos. Fãs do Bloodborne. Não levem pro coração. Quando eu jogar no Bloodborne, eu vou fazer a invocação também. E vou vencer vocês também. Que acham que são pica, tá? Então vai organizando aí. Segue o canal. Se inscreve no canal. Que eu vou humilhar você online também no Bloodborne. Pode esperar. Um grande abraço a todos. E a nós estamos juntos. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.